Meu nome é Gelsimar, eu estou gravando esse vídeo para o momento verdadeiro, para mostrar e a minha preocupação é essa, que esse dique aqui é um dique, isso aqui sempre quando o rio enche, fica vazando uma água por baixo do dique e correndo assim, pelo assolto e a minha preocupação é isso aqui uma hora se romper e dá um desastre, então nós não podemos esperar dar um acidente grave, é bom que a gente se previne, ou seja, começar a fazer um dique, pensar em um dique aqui nessa beira ria, que pega lá do parque São Jorge até aqui ao parque Prazeres, aqui moram mais de 10 mil pessoas, uma coisa dessa se romper, o que vai acontecer?